Você consegue lembrar qual foi a última vez que você ficou longe do seu celular? É bastante difícil passar um tempo longe de um dispositivo, que tem praticamente toda a nossa vida dentro. As pessoas mais antigas não imaginariam que os celulares pudessem fazer as várias funções que fazem. O futuro pode ser exatamente esse momento em que vivemos. Quem imaginaria que existiria um dispositivo que conseguiria conectar as pessoas e desempenhar tantas funções como os celulares? Hoje quase todos os celulares são smartphones e os botões estão cada vez mais a deixar de ser uma realidade. Mas parece que conforme as funções do celular aumentam, Por outro lado, a duração da bateria diminui. Quase todas as pessoas têm uma bateria extra para caso seus smartphones fiquem sem bateria. A notícia boa é que talvez os dias de carregar uma bateria extra contigo para os lugares estejam conectados. Segundo os cientistas da Universidade Xiongóing e Jinan da China, as roupas podem carregar os nossos celulares. Os pesquisadores estão a trabalhar de maneira bem densa nos últimos anos para criar uma energia wellbook, que é uma energia que se pode ter nas roupas que existem. E saberes que suas casas um dia poderão carregar seu telefone? E é desse fato de tudo que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas de começar o vídeo gostaríamos de pedir a todos vocês, valeu o seu likeão. Não esqueça de compartilhar o vídeo com as mais pessoas. E marcar o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Olá pessoal, eu chamo ele, e aqui é Nicolau. E como vocês têm notado nos últimos vídeos, eu não estive cá presente porque não tive tempo. E também haverão outros vídeos que ele não aparecerá porque ele não terá muito tempo por causa dos exames, que irão decorrer daqui a alguns dois meses. E em primeiro lugar, temos nada mais que nada menos que a pesquisa. O ponto de partir desse estudo é simples. As pessoas dependem bastante dos seus celulares. Sejam smartphones ou tablets. Sempre estão procurando uma maneira de carregá-los. Então se fosse possível, criar tecido para as roupas que conseguissem aproveitar a energia solar, que é uma das formas de energia renováveis e mais amplas. E dessa forma, as pessoas iam conseguir carregá-los seus celulares com maior facilidade. No passado, os cientistas já foram bem-sucedidos com a criação de fibras que coletavam energia. Mas o problema apareceu quando eles tentavam moldar os fios. Em roupas inteligentes e autopropulsadas. Essas fibras acabam divididas no processo de confecção da roupa. Principalmente na hora de dobrá-las e curvá-las. De acordo com os cientistas da Universidade de Xiong, Xiong, King, Jim Han, é um nome complicado de aparecer na tela. De acordo com esses cientistas dessa faculdade, esse problema foi resolvido. Isso porque os fios de coleta de energia e armazenamento que eles criaram são altamente flexíveis. E cada fio é individualmente e facilmente dobrado. O que quer dizer que não é um simplesmente tecido. E a segunda coisa é sobre o tal tecido. O tecido. A fibra criada pelos pesquisadores contém titano ou um polímero. Revestido de manganês, óxido de zinco, um corante e um eletrolito. Entrelaçados com fios de polímero revestidos de copo. E isso faz parte de uma célula solar do tecido. Para que essa energia seja conservada, eles desenvolveram uma segunda fibra. Que continha titânio, nitrato de titânio e uma casca fina para evitar a oxidação. E um eletrolito. Então, essas duas fibras foram tecidas com algodão. A amostra que essa tal equipe conseguiu pode ser carregada a 1,2 volts. Em 17 segundos. Quando exposta a luz solar. Essa é a tensão suficiente para que uma outra roupa smart consiga carregar telemóveis com fios de algodão. Esse tecido também é muito resistente. A pesquisa mostrou que o tecido não teve degradação. Mesmo depois de 60 dias de hoje. Os cientistas viram que o tecido criado por eles consegue ser moldado em diferentes padrões. Além disso, podem ser adaptados a qualquer formato projetado. Isso não afeta o seu desempenho. Entenderam bem? Isso significa que daqui a alguns anos a sua roupa pode ser útil para carregar sua bateria. E se você sair de um lugar para o outro, é só meter o seu smartphone no bolso ou qualquer lugar da sua roupa. Mas é provável que essas roupas capazes de causar esse efeito a bateria podem estar meio caras. E também temos que analisar que essas roupas podem ser prejudicais para um ser humano. Ou eles podem ter feito para que essa roupa seja mais leve para o ser humano e por cada ganha de radiações. Isso são apenas nossas perspectivas. E não se esqueçam de deixar uma sugestão acerca do vídeo e comentar sobre o próximo vídeo que vocês querem ver aí no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho